Aí comédia, é mais outro pra cada filmes, viu? Escuta! Os dois no caos Curtindo pra carai, chapando pra carai, sofrendo pra carai, pó de crema e se amando pra carai Arrependendo o que fiz jamais, o relógio não volta pra trás Não existe momentos iguais, todos eles são especiais Driblando a vida como o Ronaldo, graças a Deus sou abençoado Arrudeado de um mundo falso, mas tem quem fecha aqui lado a lado Poucas ideias pra esses canalha, se eu precisasse tava fudido Quem tá contigo quando cê falha, adivinha? Sou jogador e ela é meu troféu Eu sou ardo, ela é doce igual mel Ela é um favilha e eu sou chaval Tipo a lenda, tipo o Nicládia temporal Eu sempre digo que nós é louco, ela vem e fala, nós é foda Olho, credo e chora, já faz tempo, nossa cumplicidade incomoda Nós é fechamento e não é de agora, sempre na mira do quem diria Qualquer hora dessa nós estoura, pra longe dessa hipocrisia Pistei seu nome na cela da minha mente Pistei seu nome na cela da minha mente Pistei seu nome na cela da minha mente E curti no homem, no fechamento de sempre Bebê nunca vou te abandonar Lutar do seu lado é sensacional Fanzaços das voltas que o mundo dá Lembrei eu e ela no caos Fudido pra carai, chapando pra carai Sofrendo pra carai, pode crer mas sim, é modo pra carai Me arrependendo do que fiz jamais O relógio não volta pra trás Não existe momentos iguais Todos eles são especiais Pistei seu nome na cela da minha mente Pistei seu nome na cela da minha mente Pistei seu nome na cela da minha mente E continuo o mesmo fechamento de sempre Meio delinquente, pra sempre, pra sempre Meio inconseguente, pra sempre, pra sempre Meio incinente, pra sempre, sempre Porque o pra sempre é para sempre